Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa já sabe dar aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito não só a impulsionar esse vídeo, mas também a propagar o nome do canal, você clicando sempre aí no like, no gostei, vai fazer com que o YouTube veja que você tá acompanhando o canal e ele vai te entregar mais vídeos, não vai ter problema de notificação. E pra não ter também problema de notificações, já sabe, ativa aí, clica no sininho, é rápido demais, é só clicar na sininho que tá aparecendo aí, que o YouTube sempre vai te enviar vídeo novo. E claro, se inscreve se não for inscrito, compartilha com geral pra dar aquela moral, beleza? Primeira informação, rapaziada, sobre o treinamento do dia de hoje, que já contou com a presença, pelo menos na parte de força, na parte física, de Lucas Mooney, né? Ontem ele tava fazendo um processo ali de reconhecimento e tudo mais, e agora ele já tá fazendo um trabalho um pouco mais direcionado pra ele poder treinar com bola junto com os demais atletas e pra ele poder ser utilizado em agosto, assim como o Broda Riga, que também já tá treinando, só que ele já tá treinando com bola, tá? E hoje também teve uma coisa relevante pra gente poder abordar, que aconteceu lá no CT Vareste Macedo, a visita da torcida organizada BAMO, que de maneira bem pacífica, bem tranquila, foi dialogar, não só com os dirigentes, mas também com a comissão técnica e com os jogadores. Inclusive no registro apareceu foto ali de Rodriguinho, Rossi e Gilberto, que são lideranças do grupo, né? Falando justamente sobre o vexame que aconteceu no último domingo contra o Flamengo e chamando atenção pra algumas questões pra que esse vexame não seja repetido e pra que a gente possa encontrar soluções, né? Acho que esse, no final das contas, é o intuito de todo o torcedor do Bahia, encontrar soluções. Então parabéns aí pra BAMO, que foi de maneira bem pacífica, tranquila, cobrar os jogadores como deve ser feito, tá? Galera, hoje também foi dia de entrevista coletiva de apresentação de Lucas Mugni, meio campista argentino que estava no futebol turco e chega aí pra reforçar o Bahia a partir do mês de agosto. E cara, sinceramente, não sei se Lucas Mugni vai entregar um resultado satisfatório dentro de campo, se ele vai arrebentar ou não, só o tempo dirá. Mas eu gostei muito da entrevista coletiva dele. Me pareceu bem lúcido e, sobretudo, inquieto, inconformado, um cara que procura ali alternativas pra se adaptar e também pra poder executar o seu estilo de jogo, entregar o máximo possível dentro das quatro linhas. Inclusive, a minha pergunta foi nesse sentido, né? A gente falou bastante no currículo tricolor dele, trouxemos opiniões de torcedores do esporte, etc. Pra entender melhor qual a característica principal de jogo de Mugni, qual o novo estilo que ele acabou adotando na equipe do esporte de Jair Ventura, porque ele acaba sendo um pouco mais recuado, começa a carreira atuando bem avançado e eu fiz a pergunta nesse sentido. E melhor do que a pergunta foi ouvir a resposta dele. É bem esclarecedora, falando do contexto do futebol atual, falando sobre como ele se adaptou e por que ele se adaptou. E agora é muito mais um meio campista que vem em tese pra suprir a ausência de Tassiano, mas também pode atuar na posição de Daniel como segundo terceiro homem de meio campo, do que propriamente um meia ofensivo, um meia atacante, como ele já foi na carreira. Então veja aí a entrevista coletiva de Mugni, porque eu acho que vale a pena demais. Apresentação de Lucas Mugni. Pergunta de Gabriel. Antes de ser anunciado pelo Bahia, você era guardado pra assinar com a Chapecoense. O que é que te fez mudar de ideia e acertar com o Bahia e se a relação com o Lucas Drubes, que é diretor do clube, teve algum peso? É, sim, sim, a verdade é que estava bem encaminado sair, mas porque eu com minha família queríamos voltar para Brasil, que a gente gosta. Então quando surgiu a Chape, a gente encaminhou, estava indo bem, mas tinha um problema aí, estava fechada a fronteira, aí não conseguia cruzar, não tinha voo, tentei de carro, também não podia, teve um monte de problemas, aí depois o Lucas ligou para mim e quando surgiu, vou falar sincero, eu sou aqui da Bahia, de Bahia, eu decidi rapidamente que ia vir para aqui. E com muito respeito, eu liguei também para o treinador lá da Chape, que eu já tive e falei e contei a verdade. Tipo, o jogador tem que ser sincero também, essa é uma oportunidade muito boa para mim, estou muito feliz de estar aqui, então eu me decidi por aqui. A pergunta é de Matheus Barbasso, Mugni, o que foi determinante na sua carreira para você mudar seu estilo de jogo e atuar mais no meio campo e menos no ataque, isso elevou seu nível técnico? Foi determinante como estava indo o futebol também, por momentos estava acabando aquele meia, que agora até apareceu mais de novo, mas teve alguns anos que estava tipo sumiu, tipo, já ninguém jogava com aquele meia, jogava um 4-3-3, 4-4-2, então foi uma escolha minha, tipo, ou você vira e quer jogar ou fica nessa de não, tá, eu sou meia e para mim não foi assim, eu sempre tentei querer ajudar o clube onde eu estava e isso foi determinante, então, no clube onde eu estava, eu falava com o treinador, tipo, onde você me precisa, eu vou estar, obviamente, olhava vídeo, tentava assistir meu jogo para o treinador, para ver o que eu tinha que melhorar, aí melhorei muito no que é a defensa, voltar para trás, então, virei mais um jogador do meio campo, que chega no ataque e faz também a defensa, que é aquele que só está pensando no ataque, então, mas foi muito bom para mim, eu acho que agora sou um jogador mais completo ainda. Marcelo Muniz, qual é a sua motivação em jogar no Bahia nessa etapa da sua carreira? Marcelo Muniz, porque o Bahia, acho que hoje é uma realidade, né, e convido para todo mundo, vem ver o UCT, todas as condições que tem, mesmo como está na tabela, acabou de ser campeão na Copa do Nordeste, então, isso sempre é bom para o jogador, sempre que eu tentei na minha carreira, é melhorar, e acho que o Bahia está no mesmo caminho, né, de melhorar, então, se juntou isso aí, o que eu quero na minha vida, e o que está acontecendo no Bahia, então, é um passo muito bom para mim. Pergunta de Barauna, Lucas, você pode ser o homem de ligação do Bahia nesse brasileiro, é o desafio? É, é o desafio, claro, eu também vou mostrar o meu estilo no campo, mas eu sei já que o o que o time está, talvez, precisando, ou em que eu posso ajudar, então, vai ser um desafio também, que eu estou disposto para, para, para combater ele. Pititinga, qual é aquela que você considera a sua melhor performance no futebol, o seu melhor momento? Eu acho que nos primeiros anos, quando eu cheguei na Argentina, que eu já tinha 19, 20, até 21, tive uma performance muito boa, era aquele mais meia, mas uma performance muito boa, que me levou na seleção e tudo, foi muito bom, e acho que esses últimos anos, no esporte, hoje, consegui mostrar um nível muito bom, muito, muito bom, eu fiquei muito feliz com isso, e também, pelo jogador que foi, tipo, foi também, voltava para marcar, um jogador mais completo, como falei antes, né, e isso aí foi muito satisfatório para mim, por quê? Porque virei outro jogador e foi bom para mim, então, acho que foi muito bom. Vinícius Serqueira, Dita Negrão e Samara Figueiredo. Mugni, bem-vindo, antes de aceitar a proposta do Bahia, você tinha a proposta de outros clubes, mais ou menos do que você já respondeu, não é o que é que te fez aceitar a proposta do Bahia e quais os seus planos aqui no clube? Sim, sim, com certeza, quando o jogador está perto em assinar com um clube, às vezes aparece muito, outras vezes aparece menos, e quando eu tive que decidir, votei todo, né, e aí o peso de querer voltar para o Brasil, e o momento de Bahia, foi muito importante, eu conheço, graças a Deus, o futebol brasileiro, e conheço o momento de Bahia, então, eu sabia que era um crescimento para minha carreira, então, isso aí fez muito peso. Antônio Neto, Mugni, com suas passagens pelo futebol brasileiro, o que é que você absorveu para a sua melhoria, para a melhoria do seu futebol? Eu absorvi que tem que ser um jogador que não tem que desistir, tipo, às vezes acontece que com os times, com os jogadores, que estão muito lá em cima, muito lá embaixo, mas se você consegue se manter em um nível bom e sempre se entregando e dando o máximo, você vai conseguir ser muita ajuda para o time, então, acho que é isso aí que eu acho que é fundamental, tipo, ser um jogador regular, não resistir, treinar, 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 que daqui a pouco vai dando tudo certo. Vitor Freitas, Lucas César, Edésio Góes. Mugni, o técnico Dato Cavalcante falou em entrevista recente que não te vê mais como camisa 10 clássico, mas sim como meia que pode vir de trás. Com 29 anos e rodagem por vários países, qual é a sua melhor função em campo hoje? Hoje eu gosto muito, assim, de ser aquele terceiro volante, né? Quando eu jogava com três, até com dois, sendo aquele segundo volante, eu gosto muito dessa posição. Até por fora também, mas eu gosto muito, tipo, de voltar para a marcação, de quando o time tem a bola, ser a opção de passe, no primeiro passe, começar a jogar e depois chegar com muito espaço na frente, também gosto, entendeu? Então, acho que virei esse jogador e eu gosto muito e sei que posso ajudar o time. A última pergunta de Alfredo, você chega para atuar no setor do meio campo, principalmente no lugar de uma das peças mais importantes da equipe, Taticamente, que foi o Tassiano que saiu. Como é que você lida com esse desafio? Ah, para mim é muito bom. Sei como que ele foi, que foi muito bem, por isso que foi vendido, claramente. Mas eu vou mostrar o meu. Assim, o que eu faço também é, tipo, o que eu já falei muitas vezes, né? Voltar para marcar, ajudar muito o time e chegar no ataque, tentar dar assistência, fazer gol. Então, vou mostrar o meu estilo e ajudar com o que eu tenho para o time, né? O jogador que já passou e foi muito bom. Está muito bem, mas isso eu vou mostrar o meu. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão de Golo de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mel do Nordeste. E você?